Todo mundo te ria nessa história de brincar Porque tem muito amigo que não vai me dançar Esquecer de daria, deixar a vida dela Double kill Também é prometido quando o Gigi retornar Salto, pronto, DJ! É a diferença First blood Double kill First blood First blood First blood First blood First blood First blood Ele era pai de família, é só mais doce e o vai que a estrela não brilhar Ele era banquedo, mas era pai de família